A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha, mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. Nesse tópico, nós temos adultos que precisam de algumas especificidades com relação ao ambiente de trabalho para que eles possam produzir mais e melhor. Então, assim, há muito, como a gente conversou aqui, tem muito para ser feito ainda com relação ao TDAH. Até porque a maior parte da população sequer conhece, sequer tem acesso a um diagnóstico. Por isso que é tão importante que nós devemos falar cada vez mais sobre o TDAH, porque ele traz impactos negativos para a vida, tanto de uma criança quanto de um adulto. Eu, no meu escritório, nós tivemos inúmeras ações já, mas eu lembro muito especificamente de um caso em que um adulto, já com um diagnóstico tardio, entrou com uma ação por conta de um medicamento de alto custo, e ele disse, olha, eu sempre achei que eu não era tão inteligente quanto as outras pessoas. Eu me achava um pouco burro. Eu me sentia um pouco lento. E depois que eu comecei o medicamento, o tratamento com determinada medicação, eu percebi que era uma questão fisiológica. Então, eu comecei a produzir mais. Eu consegui, inclusive, voltar a estudar. E isso realmente é muito impactante. Porque tantas pessoas não sabem nem que tem esse diagnóstico. Sim. A gente sabe que o TDAH tem impactos severos na vida da pessoa. A gente sabe que existem estatísticas graves sobre o TDAH, do impacto que essa comorbidade, o próprio transtorno, ele causa na vida da pessoa. A gente sabe que adultos com TDAH têm 40% mais chance de separação conjugal. Então, ou seja, a chance muito maior de ficar sozinho, ficar sozinho até mesmo mais velho, depois de 30 anos de casado, separa, porque não está dando mais certo. Isso aumenta em TDAH. Criança e adolescente têm um risco 3 a 4 vezes maior de abandono escolar. 4 vezes mais risco de repetência. Então, isso realmente é algo que preocupa bastante. Pelo menos deveria preocupar. Tem um ponto que eu acho importante também, Fabiana, é o seguinte. A gente sabe que os medicamentos para TDAH ainda não constam no RENAME, que é a lista oficial do fornecimento dos medicamentos. Como é que está essa questão? Mesmo que não esteja no RENAME, a pessoa que não tem condição de ter acesso aos medicamentos, ela está completamente perdida? Existe algo que ela pode fazer? Existe, sim. O primeiro ponto é que é possível buscar o auxílio do judiciário nesta questão. Então, eu sempre oriento, ah, mas buscar um advogado é caro. Gente, famílias que recebam até 3 salários mínimos têm acesso à defensoria pública. Pode buscar. Entretanto, é necessário ter um laudo médico explicando a necessidade daquele determinado remédio. E também, este laudo médico precisa explicar o porquê deste determinado remédio. Porque que não existem outros similares no sistema único de saúde. Que não existem outros tratamentos ou outras medicações que sejam capazes de oferecer tantos benefícios para aquela pessoa como aquele determinado remédio. Havendo uma prescrição médica, explicando que aquela pessoa já passou por tratamentos ou já tentou outras medicações, daí é possível, sim, ingressar no judiciário informando que aquela pessoa não tem mais... Ela não tem como escolher o remédio. Precisa ser aquele específico. E o direito à saúde é universal. No Brasil, é universal. É garantido por lei. É garantido por garantia constitucional. Isso faz com que nós tenhamos o direito à saúde. Ou seja, nós temos uma pessoa que pode ter uma vida muito melhor com autoestima, com produtividade. E isso reflete em todos os aspectos da vida dela, tanto social quanto afetiva. Então, nós temos realmente benefícios. E o RENAME? O RENAME é feito por uma comissão política. Então, o RENAME, ele não pode definir quais os medicamentos, porque os critérios para ele, para o RENAME, são a questão, inclusive, se atendem uma grande leva da população adequado ao custo-benefício. Sim. Não pode ser analisado isoladamente. Isso cabe ao judiciário, que precisa analisar cada casa concreto. e, então, verificar se é possível ou não a concessão pelo SUS daquele remédio. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com o TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.